Bom, aqui nós fazemos um jornalismo sério, não é à toa que o Balanço Geral é líder em jornalismo verdade e eu sempre digo aqui, nós vamos em busca de todos os lados da notícia, em busca de todos os lados da história. A Bruna tentou ouvir o médico, não conseguiu, mas hoje ela está no escritório do advogado que defende o médico que é suspeito de ter abusado dessas pacientes em Paranaguá. E nós vamos ouvir o que o advogado que defende o médico tem a dizer sobre esse assunto e sobre essas acusações que são acusações seríssimas. Bruna, é com você. Isso mesmo, Jasson, são acusações graves, nós ouvimos cinco vítimas que elas falam, afirmam que são vítimas desse médico ginecologista. Uma aí você viu na reportagem de 1996 e tendo acesso a esse caso agora, percebeu que tratava-se do mesmo médico. Agora aqui ao meu lado está o doutor Luiz Gustavo, ele é então o advogado que defende esse médico. E eu quero, primeira pergunta, doutor, é saber qual é a alegação desse médico para todas essas, então, todas essas acusações. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jasson. Então, veja, é importante desde já consignar essa situação. O doutor, o médico, ele é inocente. Ele não cometeu essas acusações que estão ventilando e profanando pelos quatro cantos. As supostas vítimas que vieram procurar a RIC TV num jornalismo sério, como o Jasson bem disse, são situações ocasionais, num contexto global, que depois a gente vai esclarecer, mas que tem explicação para todos os B.O.s realizados. Primeiro, Bruna, relação à situação ocorrida há 25 anos atrás. Tem algo estranho nessa história. Uma delas, né, doutor? Uma delas, há 25 anos. A segunda, e nós vamos pontuar de uma maneira muito rápida, de conhecimento, tanto do conselho de classe dele, quanto da autoridade policial, aonde foi reconhecida a sua inocência. Uma terceira, aonde eu tenho que tomar muito cuidado com dizer, mas o tempo processual vai dar conta de esclarecer a verdadeira intenção. E, por fim, essa última, que quero eu fazer crer que, sim, teve um mal entendido. Veja, uma consulta de muito menos de 10 minutos, aonde foi questionada, aonde estava o seu marido, porque ele não se fazia presente, porque é importante deixar muito claro. Ao contrário do que estão tentando fazer crer, o médico, ele sempre clinicava acompanhado, quer dos seus familiares, quer da sua secretária. Essa foi uma situação pontual, aonde, quando o marido veio buscar, ele foi convidado a adentrar junto no consultório. Então, ela entrou pela porta da frente, ela saiu pela porta da frente. São situações extremamente delicadas, já, isso não é bem verdade. E é por causa disso que nós temos que ter uma certa tranquilidade. Só um minutinho, Bruna. Agora, é importante deixar muito claro. O doutor, o médico, ele exerce a medicina desde 1981. Foi desde 1987, clinicar em Paranaguá. Ele tem mais de 50 mil pacientes, dentre avós, mães e filhas. Ele tem a tranquilidade e o respeito da comunidade paranguara. Bruna, sabe por que vieram procurar a RIC? Porque, infelizmente, não ganharam voz no meio de comunicação local. Infelizmente, é triste eu dizer isso. Ou porque o médico tem influência em Paranaguá, não, doutor? Mas eu preciso fazer a defesa dele perante a imprensa. A única coisa que eu peço. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso aqui não se trata de uma caça às bruxas e de um julgamento sumário. Muita tranquilidade no acusar. Principalmente, quando nós estamos na iminência de colocar às tábulas rasas uma reputação de mais de 40 anos de medicina. Aonde entra a medicina, sai a vontade sexual do doutor. A única coisa que eu peço, Bruna, tranquilidade. Por que será, Bruna, que nenhuma autoridade veio às claras? Por que será que o conselho ainda não veio às claras? Porque tem muita coisa a ser esclarecida e muita coisa a ser explicada. O inquérito policial vai dar conta disso. Doutor, mas o senhor há de concordar comigo, porque a gente está falando de um médico que já atua há anos aí, mas que agora veio essa denúncia à tona, principalmente porque uma das vítimas fez um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência, então, foi divulgado pelo jornal local, impresso. E a partir de então, as outras vítimas perceberam que tratava-se do mesmo médico. Então, a alegação do médico é que essas mulheres, essas cinco mulheres entrevistadas aqui pelo Balanço Geral, estão mentindo? Veja, quando se coloca numa simplicidade assim, existe ou a verdade ou a mentira. Não, Bruna, você, para além de ser jornalista, é acadêmica de direito, né? Quero fazer crer que em algumas situações pontual, o que houve foi um mal entendido, de uma situação que ocorreu num limite entre o que foi entendido e o que efetivamente foi feito. Mas o que é importante deixar claro, Bruna? Veja, a vontade, o dolo, a intenção nunca existiu por par do médico. Ele sempre exerceu a medicina de uma maneira tranquila, confiável e com muita sapiência no que faz. Tá bom. Doutor, o Jasson tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pode falar, Jasson. Pois é, a doutora Márcia tem um questionamento para falar. Doutora Márcia. É isso, é um questionamento que ela, inclusive, já fez ontem aqui e agora acho que a gente tem a chance de esclarecer aí. Pois não, doutora? Sim, Bruna, se pudesse repassar. A situação é a seguinte, o advogado falou que ele tem uma secretária. Então, há de se entender que nessas cinco ocasiões, essa secretária, o assistente, acompanhou as consultas, estava presente fisicamente naquele momento? A doutora Márcia pergunta, já que o doutor mencionou, né, da secretária, que o médico tem essa secretária. Então, há de se entender que essa secretária estava presente nessas consultas nesse momento? Veja, doutora, primeiro, boa tarde. Depois, nós estamos falando aqui de uma única situação recente. Todas as demais são situações que ocorreram num passado e algumas num passado muito distante, a ponto de a gente não ter nem validade jurídica para tal. E nessa situação específica é que vai ficar esclarecido se ela estava efetivamente acompanhando o procedimento ou se estava logo após, na sala ao lado, também trabalhando. Mas, assim, o que é importante, doutora Márcia? Se tivesse qualquer ato, ato por parte do médico, de uma maneira muito clara, iria existir uma forma da suposta vítima exercer, iria gritar, iria acabar. E isso é importante dizer, porque isso não aconteceu. Eu volto a insistir, doutora Márcia. O marido dela foi convidado para adentrar, para verificar, para acompanhar todo o procedimento. O que eu peço só, doutora? Veja, a autoridade policial não veio às claras, porque tem alguma razão de ser. Ninguém do Ministério Público também veio às claras, porque tem alguma razão de ser. É importante a gente ter essa sapiência, porque nós estamos na iminência de colocar o nome desse médico, acabar com a reputação dele, para, ao final do inquérito policial, comprovar que, quando muito, foi um mal entendido. Tá certo. Muito obrigada, doutor Luiz Gustavo, aí, pelas respostas. Jasson, o Balanço Geral, com certeza, vai continuar acompanhando esse caso, mas a alegação aqui do advogado, então, do médico, é que ele é inocente. Ok. Obrigado, Bruno. Obrigado, doutora. A gente segue acompanhando, né, novidades que possam surgir aí ao longo das investigações. A gente pode trazer aqui a você no Balanço Geral. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Luiz Gustavo, que atendeu a gente aí. Obrigado, doutor Luiz Gustavo.